O corpo da jovem que estava desaparecido foi encontrado enterrado em uma área isolada da cidade de São Sebastião da Boa Vista. A mulher identificada por Débora estava desaparecida desde sexta-feira. O corpo já estava em estado de decomposição. As polícias militares civis fizeram a remoção do cadáver. Em entrevista gravada por celular, o sargento Costa, comandante da polícia militar da cidade, relatou os procedimentos ao repórter Tiago Santos. Eu estou aqui com o sargento Costa, que vai falar um pouquinho para a gente aqui como é que a polícia militar, junto com a polícia civil, chegou aqui até onde possivelmente será o corpo da Débora. Bom, nós recebemos as informações, estávamos atrás de informações desde quando apareceu esse corpo nas redes sociais e a gente não estava obtendo informações corretas. Quando foi hoje pela manhã, teve uma ligação anônima de que supostamente o corpo estaria aqui, mas ninguém sabia que o corpo já estava enterrado, feito uma cova e o corpo enterrado. Estamos verificando realmente se está mesmo enterrado nesse local aí e se é a pessoa desaparecida. Essas informações que a gente tem até agora. Sargento, a polícia militar junto com a polícia civil, a partir do momento que foi obtida essa informação, que possivelmente estarei aqui, como foi que vocês vieram chegar aqui? Até porque foi um caso que repercutiu. Fale um pouco para a gente. Segundo informações, foi o senhor que encontrou essa cova aí, ele foi, avisou os parentes, avisaram o parente da vítima. E os parentes da vítima, nós viemos até o final da ponte, e os parentes da vítima conduziram a gente até o local supostamente onde ela pode estar enterrada. Débora deixa um filho de aproximadamente um ano. A polícia de Boa Vista investiga o caso. Até agora, alguns suspeitos já foram identificados. Porém, para não atrapalhar a investigação, o caso é mantido em sigilo. A polícia de Boa Vista investiga o caso.